Mas vamos aqui eu vou te falar que não é isso Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah O que é isso? Ano é bobo se vai fazer uma Dear For a Ah, muito obrigada. Que mamãe do Daniel. É choro. E vamos saber se mais você é isso. Que aí? Eu vou te botar usando meninas. Eu vou te botar aqui. Mas eu vou te chamar do companheiro. Quero ver você. Não é isso. Isso é Suiza. Venturas. E do mundo. Quero ver você quer ver. Vê senhores. Vê você. Eu que. Como é que você quer? Não é? Então eu vou te botar com a história. Eu vou te botar com o nome dele. Eu vou te botar aqui. Eu vou te botar aqui. Eu vou te botar aqui. Então eu vou te botar aqui. Não quero. mas é claro que e vocês são que vamos ser vamos maniar vai o sapi seu mas a gente faz isso ah 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 ok ah 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 a a a Você vai levar para o solteio no coio? Ah, eu co-co-co-co-lau. Hehehe. Qual que é?